A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, relativamente à apresentação, eu vou tentar, se possível, ganhar aqui algum tempo, mas gostaria só de começar por apresentar a associação que aqui represente, que é a ESOP. O que é a ESOP? A ESOP é uma associação de empresas de software open source, portanto, são empresas que se dedicam ao desenvolvimento de soluções sobre tecnologia open source, que se dedicam à prestação de serviços sobre soluções open source e que se dedicam também a elas ao desenvolvimento de soluções open source. É importante clarificar aqui, se calhar, alguns conceitos que acho que é importante, mas eu vou começar por fazer uma corta apresentação da ESOP e depois irei falar, então, um bocadinho da realidade open source e tentar, se calhar, até desenvolver alguns tópicos que o Francisco também aqui, de alguma forma, introduziu. E aí, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar. E aí, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar. E aí, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar. Então, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar, komentudo, é um binósio de milhões de dólares. As empresas, são 22, estão aqui apresentadas, vocês hoje vão assistir a apresentações de 3 dos 22 associados. Portanto, Especiallyth Mordata, Angles Solidos, A�quip Solutions. se não me enganei, mas existem 19 outros associados que podem ajudar em outros projetos e em outras áreas e em outras soluções de software open source. Recentemente foi também criada a figura dos associados institucionais, desde já fico aqui o convite a DGLAW, caso assim o entendam poderem se juntar à ESOP. O objetivo foi criar uma figura, porque a ESOP originalmente, temos aqui o primeiro presidente da direção da ESOP, Gustavo Homem, que também vai estar com o Vasco a seguir, e que foi uma associação criada, conforme eu referi, para juntar empresas que se dedicavam àquilo que eu disse, à volta do software open source, desenvolvimento e prestação de serviços. Mas mais recentemente, fruto da experiência e do amadurecimento também da maturidade que a associação foi ganhando, chegámos à conclusão que seria interessante juntar aqueles que são, diga-se, os utilizadores. Ou seja, estas empresas são empresas que desenvolvem software, mas depois que interagem diariamente com os seus clientes, com as entidades particulares e públicas, que são utilizadores de software open source, que adotam software open source e portanto criarmos dentro da própria associação, um espaço de partilha de experiências, de conhecimento entre estas entidades e as empresas envolvidas nesta área de atividade. E portanto criámos a figura do associado institucional, temos neste momento três associados e temos vários outros em processo de adesão. Relativamente aos objetivos, muito rapidamente então, promoção de serviços e produtos open source, a promoção das empresas e das entidades associadas, a promoção da interoperabilidade e independência das plataformas, esclarecimento do mercado e da opinião pública sobre o que é que é o open source, porque muitas vezes há aí uns erros e umas omissões e uns entendimentos, se calhar, não adequados do que é que é o open source e também irei procurar ir lá. Recolher tratamento de dados estatísticos sobre o mercado das tecnologias de informação e comunicação e em particular ligados ao open source, que não é uma tarefa fácil, mas exatamente tem feito um esforço nesse sentido. A promoção de sinergias e comunicação interna entre os associados e a também o apoio a projetos de investigação e desenvolvimento sobre a adoção do open source ou desenvolvimento de soluções open source. Gostava só aqui de referir também aquilo que tem sido a intervenção e o papel da ESOP em alguns processos legislativos relativos à adoção do open source. O Francisco fez referência a alguma dessa legislação, também irei procurar referir mais em detalhe, mas de facto a ESOP, por exemplo, teve um papel muito interventivo e muito participativo naquilo que foi a Lei das Normas Abertas e posteriormente a elaboração do Governo Nacional de Interoperabilidade Digital, onde estão estabilidas as normas que devem ser adotadas pelos organismos de administração pública. A ESOP tem tido um papel público também de internação em vários outros processos legislativos, quer junto do Parlamento, quer junto da AMA, quer junto de outras entidades públicas que estão envolvidas nestes processos. Outro exemplo é as plataformas de contratação pública, que também é um tema que tem vindo a merecer muita atenção por parte da ESOP, mas também a Lei de Copyright, a neutralidade da internet, portanto vários temas onde tem impacto legislativo e onde a ESOP tem procurado ter intervenção pública. As vantagens de serem associadas, eu não vos vou aqui me separar com isto, mas é sobretudo a oportunidade de estar numa família, que é a família do software open source, onde estão empresas, onde estão entidades públicas e privadas que utilizam, que se dedicam, que investem, que utilizam e portanto essa é que, creio eu, a grande riqueza da associação e poderem também, estando connosco, ajudarem-nos a promover e a difundir o open source junto da comunidade. Um outro elemento que gostaria de destacar da ESOP, para terminar, são os prémios de abertura. É um prémio que tem vindo a ser atribuído pela ESOP anualmente, ou não mesmo da administração pública, mas também do setor privado, entidades que anualmente se vão distinguindo pela adoção do software open source. Foram já várias as entidades que tiveram a oportunidade de receber este prémio. Estão aqui a lista delas. Este ano foi o ICFES, que é o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, portanto, do Ministério da Justiça e que foi quem este ano recebeu esse prémio. Temos várias entidades públicas e privadas, desde os serviços partilhados da Universidade de Saúde, a Tranquilidade, a Comissão de Trabalho, a Segurança Social e a Administração Pública, a Agência de Ajuda para a Modernização Administrativa, a TAP, o Instituto Superior Técnico, o Instituto de Informática da Segurança Social, a Câmara Municipal de Barcelos. Portanto, vão haver uma esfera muito diversificada de entidades que já foram premiados com este prémio, que é atribuída anualmente a um evento, que é o maior evento open source realizado em Portugal anualmente, que é o Open Source Lisbon. Gostava-te de falar um bocadinho então do que é a realidade open source. Não é tanto o que é a realidade open source, mas um enquadramento. Iria começar exatamente por aquilo. Espero que a apresentação possa ser distribuída a todos, porque há aqui alguma informação que geralmente poderá ser útil para referência futura. Mas o Francisco referiu-se de forma muito sumária ao enquadramento legal. Ora, aqui temos, criou ao menos as principais referências em termos de enquadramento legal que devem terem atenção os organismos da Administração Pública quando pensarem em adotar ou iniciar processos com vista à adoção, portanto à aquisição de serviços ou de bens baseados em software open source. E, portanto, temos aqui as principais referências, da Lei das Normas Abertas, o Regulamento Nacional da Interoperabilidade Digital, portanto, convenido, o Plano Global Estratégico de Racionalização e Redução de Custos na STIC, o Dever de Informação e Emissão de Parcero Prédio no Domínio da STIC, da Responsabilidade da AMA, e o Cálculo do Custo Total de Utilização, portanto, o QCO. Estão ali as referências para os diplomas e afins, portanto, uma informação que poderão ter acesso e que é pública. O que acho que é importante. Importante também, creio que é clarificar o que é open source. Muitas das vezes, falamos de open source sem nos situarmos bem. E uma coisa é nós utilizarmos ou adotarmos soluções que são baseadas e que incorporam produtos e tecnologia open source. Que não são necessariamente open source. Deles próprios. E, portanto, vamos lá entender o que é que é ser open source. E, portanto, ser open source é um produto, é uma solução que nos confere um conjunto de liberdades. Que liberdade são essas? Bom, é a liberdade de eu poder olhar, estudar, entender a solução, nomeadamente o código, poder copiá-lo, poder distribuí-lo, poder modificá-lo, poder fazer aquilo que eu quiser com esse código. Se assim não for, não estamos a falar necessariamente de open source. Podemos estar a falar de produtos que incorporam open source e que utilizam soluções open source neles próprios. Mas eles não o são. Ok? E, portanto, eu costumo dizer que é open source e então darem lá o URL do repositório onde eu posso ir ver o código. Se não me souberem dar o URL do repositório onde eu tenho acesso ao código, estamos a começar mal. Ok? A segunda questão que é muito importante, que nós temos muita tendência para desvalorizar, é, e isto é cada vez mais importante, é, digam-me lá, qual é a licença, a licença sobre a qual esse software é disponibilizado e é distribuído. Isto é muito importante. Muitas das vezes fala-se de open source, mas não se sabe qual é a licença, ou seja, quais é que são os direitos que são assegurados pela utilização daquele software. Quais é que são as liberdades que são atribuídas na utilização daquele software. Se eu não sei qual é a licença e como é que eu acerto, o que é que eu posso fazer com aquele software? Às vezes é chato ler a licença, mas é fundamental para vocês saberem que direitos é que têm sobre aquilo que estão a utilizar. Se não, incorrem num risco brutal, que amanhã levarem com um pedido de indenização, um processo em cima, porque utilizaram indevidamente o software que foi disponibilizado ao qual vocês tiveram acesso. E aqui deixo só uma nota final, ela é pública, portanto, e tem a vantagem de estar disponível em várias línguas, em particular em português, que é o PL, que é a licença, portanto, definida pela Comissão Europeia e que está disponível para consulta e que está disponível em vários idiomas, os idiomas oficiais da União Europeia e, portanto, em particular, o idioma português, que é uma boa licença, mas nem todos os softwares a adotam, aliás, poucos ainda a adotam, os principais. Mas estão aqui uma lista das principais licenças. Há outras, mas o que é importante é saber qual é e quais são os direitos que estão assegurados na licença sob a qual esse software é distribuído. Vantagens. Já que foram faladas, portanto, é partilhável, é adaptável, é seguro, é auditável, deverá ser multiplataforma e interoperável. No caso, quando utilizamos software open source em Portugal, tenderemos a favorecer a criação de emprego e a diminuir as importações, porque quando nós utilizamos software proprietário, há uma parte do dinheiro que nós pagamos por esse software, que é transferido lá para fora. Quando utilizamos software open source, maioritariamente, estamos a contratar serviços e esses serviços são prestados por empresas portuguesas e por trabalhadores portugueses dessas empresas, ou por trabalhadores que não serem portugueses que trabalham para essas empresas portuguesas. E, portanto, estamos a favorecer o emprego, estamos a diminuir as importações e, portanto, estamos a beneficiar a nossa economia e estamos a tornar as nossas empresas mais fortes para que hoje possam prestar serviços em Portugal, mas amanhã também possam prestar serviços fora de Portugal. E, portanto, há aqui um efeito que eu creio que o software open source permite, do ponto de vista económico, e que é importante para todos nós, enquanto cidadãos, enquanto portugueses, enquanto contribuintes. E, depois, porque também o Francisco fez referência a isso, muitas das vezes apresenta um TCO, ou seja, um total, um custo total de aquisição vantajoso. Mas, aqui uma nota, nós na ExoB também não somos dogmáticos, ou seja, nós não dizendo, ah, não, tem que ser open source, tem que ser open source independente. Não, não, tem que ser open source quando, de facto, apresenta a melhor relação. A qualidade de preço, quando apresenta o melhor TCO comparativamente com outras soluções. E, assim, tem que ser necessariamente. E, então, quando estamos a falar da administração pública, tem que ser necessariamente assim. Relativamente ao TCO, porque também, já agora, também parece importante chamar a atenção para algumas coisas que nem sempre nós temos a intenção quando pensamos no TCO. A forma mais simples de nós pensarmos no TCO é, bom, é compararmos custos de licenciamento, não é? No caso do professor, que tenderá a não haver, mas compararmos custos de licenciamento. Mas é uma forma reduzida de olhar para a equação. Deixa-me pegar um exemplo que o Francisco deu da ESPAP. ESPAP desenvolve vários sistemas, foram aqui referidos, alguns, GERFIP, GERUP, e outros, que colocam dependências na DGLAB. Obrigam a DGLAB a ter sistemas mínimos. Ora, o custo desta dependência não devia de estar associado ao próprio sistema que provoca essa dependência? Porquê é que tem de ser a DGLAB a assumir esse custo? Portanto, há custos indiretos. Muitas das vezes nós escamboteamos. Quando eu penso numa base de dados MySQL, numa base de posto grejo, que eu posso instalar no servidor Linux, eu não posso comparar só o custo de licenciamento ou de suporte, se eu quiser pensar assim, de um MySQL com uma base de dados Microsoft SQL, esquecendo que eu, para correr uma base de dados Microsoft SQL, tenderei a ter que ter um sistema operativo Windows. E portanto, vou ter um custo de licenciamento do sistema operativo Windows que decorre da minha decisão de ter Microsoft SQL. Isto tem que entrar na equação. Para ter um verdadeiro cálculo do custo total da posição, eu tenho que contar com outras dimensões. E portanto, tem a questão do... Ah, e o período de tempo. O período de tempo é essencial. Não posso fazer estas contas a 6 meses, se eu quiser fazer um período de tempo razoável, será o período de tempo de amortização do meu investimento. Portanto, a aquisição de licenciamento, manutenção, obviamente, evolutiva, corretiva, tudo aquilo que tem a ver com manutenção, se houver necessidade de adaptação, as despesas de adaptação, o desenvolvimento de novas funcionalidades, ou até como sistema de raiz, mas também a componente de migração. Muitas das vezes, e isso a DGLA sabe bem, portanto não vou estender nisso, não é? Mas temos que considerar anotenciais os custos de migração. E atenção, e não esquecer, porque isso é um outro erro que muitas vezes nós assumimos. Ah, porque eu vou migrar de Microsoft da versão X para a versão Y, ou de Oracle da versão X para a versão Y, que não tem custos de migração. Todos nós sabemos que é necessariamente assim. E muitas das vezes esquecemos também de colocar esse custo na equação. E finalmente, e este sim, na maior parte das vezes, continua a ser esquecido, são os custos de saída. O Francisco fez referência a eles, que é quando eu tenho, por exemplo, arquivos em formatos proprietários, onde eu adoto uma solução que vai gerar arquivos em formatos proprietários, eu tenho que pensar que vou ter um custo de saída, que é no dia em que eu quiser me libertar dessa solução, desse formato que é um formato proprietário. A menos que eu admita ficar agarrado àquela solução para o resto da minha vida. Eu devo considerar o custo de saída quando estou. À entrada eu devo considerar o custo de saída. É o mais difícil de todos estimar. Mas se eu não o considerar, não estou a considerar todas as variáveis da equação. Porque não é indiferente eu adotar um open standard, portanto um standard aberto, uma norma aberta, que, à partida, à saída, eu poderei ter vários sistemas que poderão ler, alterar, manipular esse formato, do que adotar um formato proprietário, que amanhã eu posso ter que migrar todos esses conteúdos para um outro formato, porque vou querer um dado de solução. Ora, isso tem um custo. E esses custos de saída são importantes. Estou já a terminar, e depois vem chamando a atenção, tem a ver com, muitas das vezes, depois também, na parte dos custos de saída, a passagem de conhecimento. Isso nem sempre é colocado na equação. Só para terminar, adotar open source não é necessariamente o mesmo que adotar software proprietário. E aqui fica um desafio, e a Dejalá, por exemplo, acho que tem aqui uma boa oportunidade para o fazer, software open source é partilha. Não é? É partilha. E, portanto, nós muitas vezes olhamos para o software open source como olhamos para o software proprietário. Olhamos de forma egoísta. Houve alguém que investiu, houve alguém que desenvolveu, eu vou utilizar. Vou utilizar como utilizo um software proprietário. Ora, é muito interessante o desafio de podermos em Portugal, e isso também, acho que ainda há muito trabalho para fazer, podemos desenvolver comunidades, e a Dejalá, aqui, por exemplo, posso, se calhar, contar um bom exemplo junto da sua comunidade, não é? De criar comunidades à volta da utilização de software que permitam partilhar essas experiências, mas também contribuir. Não é? Deixa eu começar a deixar uma provocação. Se a Dejalá, no final das contas, conseguir uma boa poupança no seu orçamento, por utilização de alguns destes softwares, por que não também contribuir para o desenvolvimento destes softwares? Porque alguém investiu para vocês os poderem utilizar. E, portanto, termino com esta nota, software open source não é software proprietário. Para nós termos acesso a ele é porque alguém investiu nele. E, portanto, nós podemos e devemos utilizá-lo, mas também devemos retribuir alguma coisa à comunidade. Nem que seja a nossa experiência de utilização, permita que outros beneficiem dela. ou outras formas de contribuir. Contribuir com o código, contribuir para aquilo que é o desenvolvimento do projeto, ou com donativos financeiros. Porque, volto a dizer, existem comunidades que desenvolvem estas soluções e se as desenvolvem, que alguém se chegou à frente, digamos assim. E acho que nós não nos podemos pôr apenas e só num papel defensivo, ou egoísta, se quisermos assim, de meros utilizadores. Acho que podemos ter, todos nós, um papel muito mais ativo. E é com esse reto que eu vos deixo. Muito obrigado, uma vez mais, pelo convite.